Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Solução Incontável. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o risco tributário e fiscal que a sua empresa pode estar correndo e de repente você também não sabe, por falta de conhecimento ou até por falta de assessoria. Bom, hoje no Brasil a Receita Federal tem instituído diversas declarações fiscais como a IECF, a ECD, o SPED PIS-CONFINS, a SPED-CMS, temos também a DCTF que a gente vem entregando, tinha a Dacom que agora nós não estamos entregando mais a Dacom. Enfim, são diversas declarações que dentro dessas declarações vão informações fiscais, contábeis, financeiras da tua empresa e que tem um cruzamento com algumas declarações como DIF, RAIS, enfim, que é da parte também trabalhista. A grande questão é, como que está sendo informado isso para a Receita Federal? A Receita Federal tem autuado já milhares de empresas no ano de 2015 e vai continuar autuando no ano de 2016 justamente pelo cruzamento das informações. Às vezes a tua operação está até correta, você está fazendo negócio certo, está fazendo emissão de nota, está mantendo a organização fiscal. Mas no momento da entrega das obrigações fiscais, se você não tiver realmente um controle desse cruzamento, com uma informação errada você pode entrar na malha fina da Receita Federal. Então é importante que você acompanhe isso da sua empresa, acompanhe essas informações que são enviadas para a Receita Federal todo mês para que você possa realmente ter certeza que você não está correndo nenhum risco. Acontece muito de algumas empresas não dar muita atenção para isso e depois passa dois, três anos, recebe a notificação da Receita Federal, incluindo de repente ela na dívida ativa, por questões de dívidas que na verdade a empresa nem tinha, mas foi gerada por uma declaração que foi entregue com informação errada. Então é importante que você faça um levantamento da sua empresa, um levantamento fiscal e tributário, para que você possa também ter certeza se a sua empresa está realmente em dia ou se você precisa fazer alguma notificação. Uma outra questão tributária é o enquadramento tributário da tua empresa. Às vezes acontece muito das pessoas abrirem a empresa, fazer um enquadramento tributário, e durante o ano ou durante alguns anos esse enquadramento por lei ele muda ou existe uma nova regulamentação para o setor específico que você atua e se você não estiver acompanhando isso aí, de repente você está fazendo muitas coisas sem saber, lógico, irregular e daqui a pouco o fisco vai bater na sua porta. Por quê? Porque a Receita Federal criou agora a única coisa que faltava, na verdade, a única parte desse quebra-cabeça que faltava era o SPED financeiro e agora os bancos, as instituições financeiras estão enviando essa informação para a Receita, vão enviar agora toda a sua aumentação financeira mensal, então vai cruzar com tudo que você está informando com o que tem no banco. Então agora se você não manter realmente a regularidade, o risco que você está correndo de uma atuação da Receita Federal realmente é muito grande. Então conversa com o teu contador, se tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente, mas o primeiro momento é se você já tem uma assessoria contábil, é bom você conversar com o seu contador, abrir essa situação para ele, para que vocês juntam possam achar as melhores condições, as melhores práticas, para que você possa gerir o teu negócio com base nesse risco, que você possa realmente se organizar para poder mandar para a Receita Federal todas as informações necessárias para que você tenha realmente regularidade. Então não fique no risco, não deixe também de ter uma assessoria para tudo isso, de pessoas que entendem, que conhecem do teu segmento, porque realmente isso vai fazer toda a diferença para você e vai evitar também que você tenha problema no futuro. A gente tem visto muitas empresas quebrarem, na verdade, quando descobrem dívidas que de repente elas nem pensavam que tinham, que tinham, ou algumas situações também bem delicadas em relação à Receita Federal, como sonegação fiscal e agora com a área financeira, isso vai ficar muito visível. Então você que acha que está correndo algum risco e está sem essa assessoria, você pode entrar em contato conosco, aqui com a Soluzione Contábil, com certeza nós vamos ajudar você a entender tudo isso e a organizar a sua empresa e sair desse risco tributário e fiscal, tá bom? Não deixe de assinar nosso canal aqui no YouTube, aqui embaixo, porque aí toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você ativando aí a notificação, você já é avisado automaticamente pelo YouTube e aí você vai acompanhando também o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado por ter você por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço!